Abelhas Bilma Caatinga, Retrospectiva da Semana, número 82, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Veja o vídeo até o final, compartilhe à vontade, deixe o seu like, se é extremamente importante para o canal e comente abaixo dos vídeos, saber, diga onde você é, o que você está achando do canal, o que você acha do canal. Esse canal é novo, dentre outros canais que tratam de abelhas. E também é importante lembrar para vocês que o meu contato fica na descrição do vídeo. E também nesses vídeos, nessa sequência de vídeos que eu faço semanalmente, depois dos últimos vídeos feitos, durante a semana, fica o link de todos os vídeos, caso vocês queiram acessar, queiram ver os vídeos, fica fácil. Então, tem uma parte prática. Nosso primeiro vídeo da semana foi Direitos Autorais, no qual eu faço uma abordagem, a importância que você deve fazer, nem todo mundo sabe, o Brasil não tem tradição em patentear, registrar, até a pesquisa científica é muito limitada, mas é importante que o que já existe seja sempre citado, sempre dado crédito. Eu já falei no passado, era até um bordão que eu utilizava, não sei se é um bordão, mas dá crédito para quem tem crédito. Então, esse foi o vídeo. Outro vídeo que eu apontuei foi Os Inimigos das Abelhas. E um dos inimigos das abelhas, sabemos que as abelhas são bichos bem-sucedidos, que estão aí há milhões de anos. Quem tiver interesse, eu tenho um vídeo aí que eu trato a respeito, provavelmente, do aparecimento das abelhas, que o seu ancestral é de 120 milhões de anos, certamente vespas, e foram evoluindo, foram com o processo chamado filogenia, o processo de cladogênese, anagênese e cladogênese, no caso cladogênese, quando se separa, e aí formam grupos. Esses grupos vão se especializando, é a especiação, de fato, e formaram o que as abelhas nós sabemos hoje. O Jornal do ABC, foi outro vídeo, é um quadro que nós temos aqui no canal. Esse quadro, esse vídeo foi número 90, chegamos a esse número. E nesse caso, eu falei sobre, já tinha tratado, inclusive nesse quadro, que estão em outros vídeos, até em live, a questão dos polinizadores, mas não só diretamente os polinizadores. Ah, eu vou criar abelhas para fazer polinização. Quais abelhas? Qual polinização? O que você quer? Quanto você tem de polinização? Se for um pomar, algo pequeno, pode ser até que a abelha que está ali por perto, qualquer polinizador, faça esse processo. Agora, se você está pensando que é quase no Brasil, de modo geral, monocultura, não dá para você imaginar uma plantação laranjal, de cítrico. Não dá para polinizar com as nossas abelhas nativas, a não ser arapuá. Vamos pensar no caso de uma plantação de café que envolve, isso envolve milhares de hectares, que eu citei, tem outras. Aí, nesse caso, você tem que partir mesmo para as abelhas, que por sua vez, são abelhas, do ponto de vista comercial e capitalista, excelente, porque as colônias são muito grandes. Outro vídeo foi perguntas e respostas. Eu fiz várias respostas a vocês perguntas. Pergunta de um modo natural, tá? Tem feito essas perguntas. Mas, reprodução de abelhas, gente. Cada local do planeta onde existem abelhas, existem seus períodos específicos. Aqui no semiárido, o colégio até alterou um pouco no ano passado, entre 2021 e 2022. Certamente vai refletir em 2023, por conta da precipitação mais. O período mesmo, excelente, é o de... Vamos pensar setembro, quando está iniciando aí a primavera. Nossa primavera iniciou esse ano dia 23. De setembro, vai terminar agora, no dia 23 desse mês. Dia 23 em diante, já é verão. Mas nós temos estações bem definidas. Então, nesse período, até o final de abril, é o período ótimo. Porque é o período que está mais quente, é o período que chove também. Nosso período é diferente de quem está em outras regiões do Brasil. Nosso clima é semiárido. É tropical seco, mas nós estamos em uma área semiárida. Não é o tropical úmido, é o tropical úmido da região amazônica, tá? Bom, e outra coisa que a gente tem os meliponários me perguntaram. Gente, meliponário é um... O que é definido pelo Paulo Nogueira Neto? Foi definido. Aonde você tem a criação de uma abelha nativa. É igual a apiar. Se você tiver uma caixa com uma abelha, no caso aqui, africanizada, do gênero ápice, que são um poli híbrido, ou seja, são seis bichos para misturar inicialmente, lá em 1956, que a gente não sabe, já perdemos as contas de quantos bichos já foram trazidos lá para cá e misturados com as que já existiam aqui, com esse poli híbrido, tá? Bom, então, meliponário, uma colônia só já, por si só, já define-se meliponário. Agora, tem que... É o que eu falei lá no vídeo. Veja o vídeo e você vai entender, tá? Outro vídeo foi abelha nômade. De fato, aqui eu relatava um fato curioso, que as abelhas responderam muito fortemente. Dia 16 do mês passado, eu fechei duas colônias e mando a sair aqui. E levei para o Rio Grande do Norte, lá para os municípios de Pedro Avelino e Lages, nessa ordem, fazer um trabalho de campo. E ao retornar no dia 21, eu abri as caixas novamente, elas ficaram confinadas todo esse tempo, as abelhas responderam, mas sim, uma questão, principalmente a que está na caixa do Nindiano, foi uma abelha feita finalzinho de maio e início de junho. Eu digo finalzinho, ah, porque não foi num mês ou num outro? Poderia até ter sido só em maio ou só em junho, mas é porque eu peguei a sacrifício processo ainda no final de maio, lá para o dia 20 e pouco, e ela só foi começar a responder no início de junho. Ou seja, começar a aparecer a rainha ali, começar a fazer postura. Ela é muito forte, é uma matriz, essas duas são matrizes, tá? Bom, e fechando a semana, cupira no pau, não faça nenhum trocadilho, mas é um vídeo que eu mostro a cupira, eu tenho só uma cupira, lembro que ela está na caixa Santos, que é feita de Timbaúpa, nesse caso, só lembrando, relembrando aqui as dimensões internas, sempre faz referência à interna, porque dependendo do local, as pessoas podem fazer utilizando madeiras, tábulas, com espessores diferentes. Então, 42 de comprimento, 10 de largura e 14 de altura. Ela está muito bem, na entrada da colônia, que é uma das extremidades da caixa, onde tem área de poço, existe uma, observe que você percebe ali um tipo labirinto, uma codada de estrutura feita de barro, que ela mesmo fez, mas ela não tem barra em si, porque a caixa é muito bem vedada, o barro é ali, aquela que pertence da biologia do animal. Eu gosto muito desse termo biologia, só tem aí bionomia, não sei o que, as coisas todas, mas eu fico ainda nesse conceito. Biologia do animal. Dois terços para trás está crias e mel, alimento, polo e tudo. Eu não visualizei até hoje, realeira, sei que a rainha está sempre fazendo poço, mas logo eu não vou imaginar, nunca pensei em fazer uma outra abelha dessa abelha, porque eu acho que é muito complicado, então deixa para lá. Vamos ficar aqui, quando se eu arrumar outra, é muito comum, eu tenho um colega que ele desmata muito, quer dizer, ele é parco para desmatar, e trabalha de aluguel, usando um trator. Se eu tiver desmatamento, se eu tiver tempo, eu vou acompanhar, e eu posso até pegar algumas copiras, nesse caso, que é o resgate, que é desmatamento absoluto. Aqui também tem muito, no Vale, se eu ofereço isso aqui, para isso eu tenho que ter solicitação do IBAMA, que se eu for lá pedir também não vai ser fácil, porque é propriedade particular, e os particulares eu não conheço, eles não vão permitir que eu vá lá, até porque eles podem pensar que eu estou fazendo um crime. Ou melhor, dedurando. Não já era dedurado, não seria deduração, dedurado de fato, não sei se existe esse termo, deduração, mas não seria dedurado, porque seria eu estar pegando uma abelha, dentro de um desmatamento, mas não vou fazer isso, tá? Então, fica aí, já está desde 2019, lá no mês de 2019, está desde o início, eu fiz a transferência para a Caixa Sã, está numa caixa inadequada, e ela está muito forte, por sinal. E ali é tudo mérito da abelha, ela que construiu, ela que está ali, sobrevivendo, mas digo, para a gente ficar aqui bem claro, melhor ambiente, é um ambiente natural dela, porque é natural de qualquer espécie, é na natureza. Em cativeiro, o que é perdoado, porque é cativeiro, isso eu vou responder para ele no nosso quadro, lá na quinta-feira, porque é cativeiro, tá? Quando a gente está dentro de uma caixa, num ambiente ideal, porque ela faz um processo que a gente pode chamar de protocooperação, o que é isso? É um mutualismo não obrigatório, ou seja, ela vira no cupim, dá lá os cupim, os cupim, acho que nem sequer depende dela, não depende, dependesse, todos os cupim tiram a cupia, não depende, mas ela vive, seria quase, talvez o mais adequado seria comensalismo, onde um organismo vivo utiliza o serviço de outro, sem causar prejuízo, mas sem também levar nenhum benefício, é o caso da cupira, dentro do cupim de barco, o cupim fica lá, e ela está ali, no seu ambiente, não prejudica o cupim teoricamente, que eu acredito que não, e vivem os dois pacificamente. Então foi isso, agradeço a você que chegou até aqui, até o nosso próximo encontro.